Porto Piso Eu sei que tudo vai correr tão bem Que vou-me surpreender e eu não Dou para mais discussão, preocupação Só quero o meu canto, só espero em que cante Em paz e feliz, deixando-me descobrir Quem eu sou, para onde vou, abro espaço Eu quero dar mais um passo e não vou mais ceder E perder-me em problemas, não tu mais para esse esquema Mas isso para mim não dá Eu sei que a vida não tem sido um mar de rosas Nem tudo tem sido como tem dito Tenho o pensamento abastecido com o não devido E agora eu devido Porquê que eu faço isso? Porquê que a minha mãe chora e implora Por um futuro que não melhora Mas está na hora Não quero um melhor futuro Quero um melhor agora Para mim, para quem me adora Para ti, para aquele que sonha Para quem tem medo de voar com uma cegonha Lá no alto Para quem quer tirar os pés do asfalto E não consegue Para aquele cuja vida não se segue Mas sossega A vida é f*** Mas a vida não é cega A vida não pode ser um jogo Não estamos no cega O jogo não se pega O jogo é quem mais paga O jogo é quem propaga A palavra que está errada O erro é coragem Não ser valorizada E ser dada como rebeldia Por quem não sabe usá-la Estás mal? Fala Tira a pala e vê O mundo é muito mais do que tu vês na TV O mundo é meu O mundo é teu e nosso O mundo somos nós E nós somos o mundo Muda a atitude O mundo muda num segundo O mundo é pensamento Muda o pensamento Não há felicidade Para quem não sabe viver o momento Não há positividade Para quem vive no lamento Não há produtividade Para quem só mata o tempo Estás a pensar no futuro Estás a esquecer do presente Não estás a ser atento Estás a esquecer que dependes disto Para dar mais à frente É dia a dia Passo a passo Não é dizer que faço É fazer o que digo Palavras não são um diaço Palavras criam laço Se enganam e são bonitas Mas perdem o valor Quando dizem Não são sondidas Mas quando são ouvidas Reais, puras e tidas Em contas sem mentiras Com direções positivas Verdades sem maldades Promessas sem um só choro Palavras que não vão à toa Sem nenhum futuro Palavras Propágo-as em várias linhas É simples Aceita estas palavras que são minhas O que é a vida? É uma vez que eu não sei Como é que é a vida? É uma vez que eu não sei Que é a vida? É uma vez que eu estou